Quero, neste momento, direcionar as nossas palavras ao povo do Arraldo Cabo, Monte Alto, Figueira e Pernambuca. Um ano repleto de realizações, um ano de muita saúde, um ano de muita paz, que Deus possa estar preservando todas as famílias do Arraldo Cabo, que a família é uma coisa sagrada, que Deus possa estar abençoando todo o munícipe, que o ano de 2014 seja um ano de vitória, um ano de paz, um ano de harmonia, um ano de tudo de bom para toda a população de Arraldo Cabo. Muito obrigado por tudo, a toda a população. Quero desejar um feliz ano novo para toda a população de Arraldo Cabo, e para todos os distritos de Monte Alto, Figueira, Sabiá, Pernambuca, e também para os funcionários desta casa, que muito têm nos ajudado, aqueles que trabalham no setor administrativo, no legislativo, as meninas do cafezinho, que vêm aqui servir o cafezinho aqui na Câmara, aos nossos vereadores, aos seus familiares, ao nosso prefeito, à sua digníssima família, que Deus possa abençoar a cada um que esse ano de 2014 seja um ano repleto de muitas felicidades, que tudo aquilo que nós não conseguimos realizar nesse ano de 2013, e em 2014, com fé em Deus, nós vamos conseguir o nosso objetivo. Que Deus possa abençoar a todas as famílias de Arraldo Cabo.